Ele é um mau caráter, tá com 130 quilos e não se cuida. As palavras duras de Jailson direcionadas por um membro do América e estão repercutindo pesado na imprensa. Mas o que é que tá acontecendo e quem é que o Jailson tá atacando assim desse jeito depois que ele saiu do América? Fica tranquilo que eu vou te contar. Só que antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de enrolação e vamos lá direto pro vídeo. Todos nós acompanhamos a brilhante carreira que o Jailson teve. Uma passagem iluminada no Palmeiras e com muitos títulos. Depois de acertar com o América, o Jailson teve um começo muito bom no time. Mas o vínculo que deveria durar até o final do ano foi interrompido de uma forma surpreendente. Sem time, desde que deixou o América em julho, o goleirão Jailson revelou que um concorrente de posição no Coelho foi quem o levou a rescindir o contrato com o clube. Em entrevista exclusiva pro Supersport, sem citar nomes, o arqueiro detonou o profissional ao chamá-lo de mau caráter e ciumento. Apesar da curta passagem do Jailson, de cinco meses e meio pelo América, ele deixou marcas importantes na história do Coelho. Contratado em janeiro pra substituir o Matheus Caviccioli, o goleiro de 41 anos se adaptou rapidamente ao clube mineiro, mas disse não ter sido bem recepcionado por esse companheiro de posição. E se liga só nas declarações do Jailson que não foram nada leves depois da sua saída do América. Abre aspas. Não disse nada comigo. Quando ele chegou. Mal caráter. Fiquei quieto. Deixei um monte de gente falar um monte de coisa. Aí chegou a hora da verdade. Ele tinha ciúmes de mim desde a época do Palmeiras. Começou o Jailson dizendo. E completou ainda com. Eu saí do América, todo mundo postou as coisas. Desagradeceu. Só esse mau caráter que ficou torcendo contra. Acabei ficando cinco meses no América e levei o time pra Libertadores. Fecha aspas. Pelo Coelho, o Jailson atuou em 26 partidas e sofreu 29 gols. Média de um gol por confronto. Um pouquinho mais. 1,1. Apesar dos poucos jogos, o goleiro conseguiu escrever seu nome na história do América por suas participações salvadoras na Copa Libertadores. No empate em 0x0 contra o Barcelona do Equador, pelo jogo de volta da terceira fase da competição, o Jailson já havia tido um grande desempenho. Ainda assim, nos pênaltis, defendeu a cobrança do Quinhonhas e classificou o Coelho pra fase de grupo da Libertadores. Quando rescindiu com o América, o Jailson não vinha sendo relacionado pros jogos, não. O América alegou que o goleiro estava em fase de recuperação de um processo, enfim, de um desconforto muscular na perna esquerda e que posteriormente teve uma amidalite. A sua última partida com a camisa do Clube Mineiro havia sido no dia 15 de junho contra o Fluminense pela 12ª rodada do Brasileirão. O Jailson acabou revelando o atrito que ele teve como goleiro do América justamente numa entrevista ao GE e, posteriormente, o Supersportes entrou em contato com o atleta e ele concluiu essas declarações. O jogador a quem o Jailson se referia, claro, é o goleiro Matheus Cavitioli, goleiro do América, que, ciente das declarações feitas pelo Jailson, disse que vai dar a resposta jogando, em campo. O Jailson, que tem 41 anos, ainda tá sem clube, mas busca um novo destino, está ciente da sua capacidade de continuar jogando em alto nível. Pois é, treta feia, né? Mas você, o que é que pensa disso? Acha normal essa trairagem do futebol e isso acontece mesmo? Deixa aqui nos comentários e não esquece também, claro, do like no vídeo. Quanto a mim, fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!